Bom dia, bom dia, mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, beleza? Vamos que vamos, a hora do trampo Tava saindo um pouco mais cedo, cara Chegou aqui na frente Eu vi que a câmera não tava ligando, esqueci o marvado cartão em casa Onde eu tava usando o cartão no note Aí eu não esqueci de tirar do computador, do notebook e colocar na câmera Hoje eu ventei de fazer um vídeo, né? Tava aqui na frente, que cara? Falei, caramba, a câmera não quer gravar Aí eu falei, ah, quer ver? Tá sem o cartão De ter feito Aí tive que voltar em casa pra pegar 5h47 da manhã Já tá claro De ter clareando mais rápido agora, né? Mais cedo Ah, dá certo em cima da hora, cara É brincadeira, é brincadeira, viu? É brincadeira Tô com uma lista de salvos pra mandar aqui, cara Ontem eu cheguei a fazer um... Um vídeo, eu tava com a XJ, foi na casa do Sidney, um parceiro meu lá pra mim Lá ver como é que ficou a motoca dele, que ele trocou o filtro e a vela da moto Ah, eu tava com uma lista de salvos pra mandar, mas... Não mandei Ah, vou mandar um salvo pra galera aí E bastante gente E vamos que vamos Hoje o tempo tá gostoso, cara Meio frio Tá louco que tá fazendo esses dias, tá louco? Me mandar um salve que é bastante gente, mano Vamos lá pra listinha Quero mandar um salve pro Arthur Vinicius de São Lourenço da Mata, em Pernambuco Mandar um salve pro Rei das Intros Cara, deixou uma mensagem no... No meu canal lá, cara Falando bem do meu canal E quero agradecer a ele Valeu mesmo pela força, parceiro Pelas palavras lá Quero mandar um salve pro Daniel Sanches de Vera Cruz do México Mandar um salve pro Gustavo de Caibi de Santa Catarina Mandar um salve pro André 160 Pro Jefferson de Aratuíbe da Bahia Mandar outro salve pro Inho do Vral Pro Bruno de Ferraz de Vasconcelo Pro Matheus da Bicinza Roberto XTZ Mandar um salve pro Ian Tiago do Corte Viverton Rodrigues Maicon da CB Caio 160 Duto DSK 600F Pro Detron BR Pro Cassiano OLV300 Pro Cambaleão Pro Gordão da Fazer 250 Pro Pastor Vogue Motovrog Pro Tiago TG 7001 Matheus Silva de Salvador Matheus Silva de Salvador Jadson 07 Full Bigode Motovrog Otávio Gamer Brady Grau Magão Grau John da Ninja Manezão Motovrog Oficial JF Carros Vertinho 96 Sir Evolution Vadea CG 150 Um salve pro Barberat Posto de Caldas Rodrigo Braap Adriano da Fazer 600 Big Z Big Z CB1000R Pro Jairo BSB Pro Vini da CB650F Pro Leda Hornet CNR E pro Thiago M 1987 E não esquecendo também Salve pro Agenor DG 1001 Galera se inscrever no canal do parceiro lá Saturno que eu falei aqui A galera lá que tá sempre comentando Meus vídeos lá Tá sempre dando a força lá Sempre comentando meus vídeos lá Mandar um salve também pro Elinho Duarte Onde tava conversando com ele lá No WhatsApp Tem o Juarez Rodrigues também Tá sempre comentando É só parceirão mano Mandar um salve também Pra uns parceiros meus do serviço lá Cara Mandar um salve lá pro Márcio O Goy Mandar um salve pro Dé Mandar um salve pro Bacana Mandar um salve pro Richard Aos parceirão meu lá do trampo cara Caraca Eu acho que Devia ter entrado ali Vou cortar o tiozinho aqui Cortar a polícia mano Polícia anda muito devagar Corta e faixa proibida ainda Eu tô Com pressa Deixa eu ver que hora que já é Cinco e cinquenta e três Vou dar uma acelerada aí Tá cedo ainda né Tá pescando Tá gravando Mandar um salve também pro Dono Neves Mandar um salve pro Eduardo Castro Quero agradecer a todos os inscritos do canal Os novos inscritos sejam bem vindos Muito obrigado Mandar esse salve que tem uns parceiros aí Já tinha comentado de mandar um salve pros caras Final de semana agora Eu não fiz vídeo Aí eu resolvi fazer esse vídeo hoje pra mandar um salve Pra galera Ó o pombigo Ó o potência É sinalzinho Fechado Não peguei a luva Ficou a mão meio dura rapaz Congelando a mão Mas assim que é bom E vamos que vamos Já tem lombada Lombadinha Mas é melhor que radar né Lombada Ó que você passa meio rápido por ela E vai quebroso Já tem o bondão da pássaro marrom Mas não é marrom hein Pássaro marrom Mas não é marrom hein Mantenha a distância Seu cavalo Um forte abraço a todos aí Eu vou ficando por aqui Não deixa de deixar um like no vídeo pra fortalecer Divulgar nas redes sociais aí Compartilhar com os amigos Peça pro parceiros aí Se inscrever no canal Ajudar o canal do Mario Rodrigues E é nóis Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Beleza rapaziada Fui